Olá a todos, aqui estou mais uma vez com a aula número 51, Iron 53. E nesta aula vou ensinar-vos os verbos amar, gostar e odiar no presente indicativo. Vamos lá! Como eu gosto sempre de guardar o melhor para o fim, vamos começar primeiro com o odiar. Então, odiar é hassen e ódio é hasse. Hassen, hasse. Então, eu odeio é ich hasse. Tu odeias é du hasst. Il, ela odeia é er, sie, es hasst. Nos odiemos é wir hassen. Vos odiais é ihr hasst. E eles odeiam, é sie hassen. Sie hassen. Então, agora tudo de novo. Ich hasse, du hast, er hasst, wir hassen, ihr hast, sie hassen. Agora, algumas frases de exemplo. Eu odeio chuva. Ich hasse regan. Ich hasse regan. Eu odeio chuva. Agora, nós odiamos cobras. Wir hassen schlangen. Wir hassen schlangen. Por fim, eles odeiam animais. Sie hassen, tira. Sie hassen, tira. Tira é animais. Se tirarem o E do fim. Tia, fica tia, que é animal. Tia é animal. Tira, animais. Agora, o próximo. Agora, vamos para o verbo gostar. Gostar é mögen. Mögen. Então, eu gosto é ich mag. Tu gostas é du magst. Ele, ela gosta é er sie has mag. Nós gostamos é wir mögen. Vós gostais é ihr mögt. E eles gostam é sie mögen. Como vocês já puderam ver, o verbo gostar, mögen, é um verbo bastante irregular. Muda bastante o eu, tu, ele. Até é muito parecido. Mag, magst, mag. Mas depois, no nós, vós, eles, muda bastante. Muda para mögen, mögt, mögen. Há aqui uma grande diferença. Mas, de qualquer forma, vai ser fácil para vocês decorarem este verbo. Porque o verbo gostar é um verbo que se utiliza muito no dia a dia. Portanto, rapidamente se vão habituar a ele. Então, ich mag, du magst, ja mag. Wir mögen, ja mögt, sie mögen. Agora, algumas frases. Ela gosta de gelado de chocolate. Gelado de sorvete. Ela gosta de gelado de chocolate. É sie mag, chocolade, nice. Sie mag, chocolade, nice. Próxima frase. Eu gosto de ti. Ich mag, des. Eu gosto de ti. Ich mag, des. Agora, por fim. O verbo amar. O verbo amar, que neste caso, também se encaixa para o adorar. Por exemplo, nós em português temos o gostar, adorar e amar. Temos estes três diferentes, estes três verbos. Os alemães não. Eles, o lieben, o verbo amar, utilizam-no também para se referirem a coisas que eles adoram. Então, amar é lieben. E amor é lieben. Agora, eu amo é ich liebe. Tu amas é du liebst. Il, ela ama é er, sie, es liebt. Nós amamos é wir lieben. Vós amais é ihr liebt. E eles amam é sie lieben. Então, ich liebe, du liebst, er liebt, wir lieben, ihr liebt, sie lieben. Agora, duas frases de exemplo. Il ama kensh. Er liebt hunde. Er liebt hunde. Il ama kensh. Hunde é kensh. Nós amamos Austrália. Ou nós adoramos Austrália. Wir lieben Australien. Wir lieben Australien. Pronto, eram estes os três verbos para este vídeo. Espero que tenha sido fácil para vocês entenderem. De qualquer forma, não são complicados. Tudo bem, aqui no verbo gostar é um bocadinho irregular, mas rapidamente vocês se habituam a ele, como eu já vos tinha dito há bocadinho. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso apoio. O que eu vos quero dizer também é obrigado por todos os vossos comentários em relação aos meus dois vídeos de Barcelona. Foi uma viagem fantástica e era claro que vos tinha de levar comigo para vos poder mostrar tudo. Muito obrigado mesmo por terem gostado dos vídeos. Se ainda não viram os vídeos, no canal está a parte 1 e parte 2 da viagem a Barcelona. Por fim, a última coisa que eu vos quero dizer é amanhã, dia 19, sexta-feira, vou participar no Hangout no YouTube com a Jay do canal da Jay e com a Raquel do canal Backpacking Alone. Então, o Hangout começa às 18 horas de Brasília, às 20 horas de Portugal e às 21 horas de Alemanha. Portanto, se estiverem na Suíça é pelo horário de Alemanha, se estiverem na Inglaterra é pelo horário de Portugal. Vocês já sabem isso, não é? Então, às 18 horas de Brasília, às 20 horas de Portugal e às 21 horas de Alemanha. Espero mesmo que participem. Vou vos deixar aqui na box de informação o link para o canal da Raquel e da Jay. No canal da Jay é onde vai acontecer o Hangout. Portanto, é só irem ao canal dela e encontram logo depois o Hangout que começa, então, nesse horário que eu já referi. De qualquer das formas, assim que eu tiver o link exato do Hangout, eu vou partilhá-lo no Facebook, por todos os grupos onde eu estou inscrito, para vocês todos poderem lá chegar. Espero mesmo que participem e que mandem as vossas dúvidas. Nós vamos estar a responder às vossas dúvidas diretamente ao vivo. O Hangout vai ser sobre a Alemanha, sobre os nossos canais, sobre várias coisas. E nós vamos responder todas as vossas questões que vocês nos enviarem, tanto pelo Google+, como pelo YouTube. Portanto, muito obrigado, mais uma vez, pelo vosso apoio. Espero por vocês amanhã, para estarem a interagir diretamente com vocês. Estou ansioso por isso, espero mesmo que apareçam. Muito obrigado, mais uma vez, por terem visto este vídeo. Muito em breve eu volto. Prometo ainda voltar antes do Natal, com mais um vídeo. E pronto, era isto. É da manhã então, vemos-nos então ao vivo no YouTube. Tchau.